O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E para quem não percebeu, a ação já começou. Douglas. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola pela direita. Vem o passe. Chutão para frente. Luiz Felipe. Evangelista. Por que esse passo comprido que ele fez, hein? Ele mandou a bola para frente. Douglas. Desarmou o adversário e saiu com ela. Olha o lançamento. Olha o lançamento. Chegou bem. Recuperou a bola. Raul. Evangelista. Lá vem o time, subindo para o ataque. E aí Correia. William Correia. Vai aí, ó. E aí?